Tangaracrede informa a próxima atração. Cidade Agora. Oferecimento. Drogarias dose certa. A dose certa para a sua saúde. Autoposto das Bandeiras. Onde você abastece com garantia de qualidade. Atacadão Moto Peças. Sinônimo de variedade e preço justo. Gás 21. A qualidade que o lar exige. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segundona, véspera deste feriado facultativo. Algumas pessoas vão descansar, outras pessoas vão trabalhar. Mas a gente com certeza vai estar aqui preparado para levar muita informação para você nesta segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. Segundona, com a cara de preguiça. Eu vou te falar, viu? Quando a gente sabe que tem um feriado, assim, ou um descanso, logo na sequência, a gente parece que a máquina não liga completamente. Você fica meio preguiçoso, assim, né? O cérebro da gente fica meio preguiçoso, né? Mas bora lá, porque aqui todo mundo trabalha o final de semana inteiro para não deixar você desinformado. Aqui é informação, com certeza, com muito carinho. Bom dia para você. Eu fico até o meio de 40 com a melhor equipe de jornalismo de Zagará da Serra e de toda a região, desejando para você uma excelente semana, tá? Com muita energia positiva, com muita prosperidade, com muita saúde. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência nesse início de semana. Bora começar com os nossos destaques? Rodrigo vai colocar no ponto aí. Essa é uma ocorrência policial. Essa é da briga, né, Rodrigo? O casal, o casal brigou e deu polícia. O casal, 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 o casal. Tchau, tchau.